Mesmo com a derrota por 2x1 na última rodada da primeira fase do Brasileirão Série D, o Imperatriz conseguiu algo inédito na história do clube. Pela primeira vez, o Cavalo de Aço avançou para a segunda fase. Para os jogadores é hora de concentração total. Este é o jogo mais importante do ano. Não há mais espaços para erros. Qualquer vacilo do time pode custar o acesso à terceira fase do campeonato, o que seria um feito ainda maior. A gente espera fazer dentro do Febifânio um resultado favorável, que a gente possa levar lá uma boa vantagem para Natal. Esta vai ser a terceira partida entre os dois times. O primeiro jogo foi na estreia da Série D. Um empate sem inspiração, que ficou no 0x0. Para o atual técnico Marcinho Guerreiro, enfrentar a mesma equipe é bom. Os times já se conhecem, agora é só montar a estratégia correta e fazer o resultado dentro de casa. Eles vão vir sim por uma bola, vão vir sim para marcar a linha baixa, e nós precisamos ter a atitude e tomar posse de bola dentro do jogo. E isso nós vamos treinar durante a semana, para no domingo fazer isso e conseguir um grande resultado. O atacante Júnior Chicão, autor de um dos gols no último jogo e artilheiro do Imperatriz, teve o nome colocado em questão. Após as boas atuações, a imprensa de Natal cogitou uma transferência do jogador para o time do América. Vamos em busca do resultado positivo, matar logo esse jogo aqui, para a gente ir com a vantagem para decidir lá na casa deles.